Olá, meu nome é Tonia Santos Francisco, sou uma estudante de Letras da Unirio. Essa jornada de iniciação científica está sendo possível pela CNPq e pela Unirio. A minha jornada é intitulada Cacau Era e Xino Achebe, o Espírito e as Naturezas na Tradição Tupi e Íbico. É uma jornada de meu plano de estudo de nome Natureza e Escultura em Literatura Africana e Indígena, vinculado ao projeto de pesquisa de Lúcia Ricota, Mundos de Naturezas e Outridades em Atravessamentos da Literatura e das Artes com a Antropologia. Na vigente apresentação, introduziria aspectos importantes de duas vertentes literárias, a africana e indígena, e a importância de ler e experimentá-las com o animismo reativado. Conceito da autora Isabela Stendes. O autor trabalhado em literatura africana em minha iniciação é Xino Achebe, e seu livro O Mundo se Despedaça, um célebre livro considerado o marco da literatura moderna nigeriana. É um romance com choques de ponto de vista e cultura em um primeiro contato de uma tribo Igbo e o cristianismo que surge através de membros britânicos com a clássica pregação de seus costumes e obtenções de fiéis. Enquanto isso, temos o autor Tapuia, Cacau Herá, que escreve sua obra intitulada A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil Contada por um Índio, obra mais atual com um título mais autoexplicativo. O livro, separado em pequenos capítulos, resume e explica conceitos, crenças, história e cultura de diversos povos ameríndios brasileiros, com o foco no Tupi, antes, durante e depois da colonização europeia. Tudo de uma forma mais aprofundada, porque temos as explicações escritas por um indígena. Em ambos os casos, o contato com uma cultura diferente da europeizada causa uma inicial confusão e estranhamento, e diversas vezes as culturas e crenças desses povos são minimizadas a contos e lendas, numa educação resumida e ofuscante, e sem haver um real entendimento profundo sobre seus hábitos. Para adentrar mais nessas duas obras, reativar o animismo torna-se essencial, mas antes é preciso entender o ponto da autora Isabel Stendens em seu texto. Tendo um costume habitual de separar a questão do acreditável em fé e ciência, há estes dois lados, que a autora já escreve do início como sendo o hábito humano de dividir e fazer pontes. Do lado da filosofia, a autora aponta ser um lado que sente poder julgar e classificar outros como animistas, enquanto, como filósofos, precisam seguir um imperativo de lidar com a chamada realidade dura, de um mundo a ser entendido, e essa tarefa pertencer à filosofia. A mesma tarefa seria vista como traída se, em qualquer momento, no que chamam de ser um retrocesso, o filósofo deixar-se levar por crenças postas como ilusórias. Já a ciência é imperada pela racionalidade hegemônica, que atribui um julgamento a outros povos e prejudicou as relações humanas portadoras de crenças toleradas, mas não levadas a sério, inclusive do âmbito filosófico. A autora propõe justamente um pensar pelo meio, uma saída da dicotomia de apenas dois tipos de explicação de eventos. Utilizando o termo rizoma, de Díguez Deleuze e Félix Guattari, este rizoma seria as práticas e formas heterogênicas de sentido aos habitantes da Terra, sem que nenhuma fosse privilegiada e todas fossem possíveis de conexão. Então a reativação se faz necessária para curar o fruto da colonização, que é o orgulho de definir o que é real, herança da erradicação cultural-social feitas em nome da razão e da civilização. A autora não acredita que é possível ressuscitar o passado minimista, como era, mas é possível, a partir do que ela chama de agenciamentos, suspender o conhecimento instituído sobre o real. E como isso se dá? A partir da escrita e da leitura em que é apresentada uma visão de um escritor do seu real, a reativação funciona ao privar-se do julgamento prévio, que entra em choque quando a escrita contesta a noção própria de realidade, considerando a escrita como metáfora para não retroceder, ou seja, cair de volta em crenças que a filosofia e a ciência não levam a sério. Privando-se disso, o texto pode fluir suas ideias e transmitir sentimentos, permitir experiências com sua leitura. Assim, a metáfora da magia cai, cedendo lugar ao possível, no que antes consideramos ser impossível. Tendo essa defesa da autora em mente, quero explicar conceitos dos dois livros citados antes de Cacau Eraes e Nochebe. Passagens importantes dentro da crença indígena brasileira e Igbo, respectivamente atreladas ao que os dois povos compreendem, de espírito e corpo, e a conexão com a terra. Passagens que abordam o sobrenatural, não explicado pela ciência, sendo esta a razão de me utilizar da defesa de estêndios para a compreensão. Começando com o mundo se despedaça, temos que o autor não tem pressa em mostrar a cultura e a crença Igbo que ele mesmo faz parte da aldeia fictícia chamada Umuofia, antes de pôr a mesma em choque com os ideais cristãos, inspirado na colonização que aconteceu na Nigéria, onde o autor é originado. O primeiro conceito é chamado Ti. Significa espírito, mas é um deus pessoal de cada pessoa, responsável por fortuna ou miséria durante toda a vida. O que seria chamado de anjo da guarda, probabilidade ou sorte, para os Igbos é o Ti. Termo bem constante na obra, para diversos acontecimentos, como por exemplo o pai do protagonista, que é chamado Koko, teve uma vida miserável e foi atribuído que a causa seria um Ti Rui. Ou Ekuefi, que é a segunda esposa do principal, que escapou de ser baleada pelo marido, pois o seu Ti a protegeu e etc. Chikwu é a divindade criadora de tudo, o supremo dos Igbos, e o termo traduzido supremo é bastante atribuído a ele. Ele criou todos os deuses desta crença, que são chamados de Aluzi. Ele os nomeou e lhes imbuiu de aspectos existentes e conceitos. Portanto, a crença Igbos é monoteísta, já que todas as divindades menores foram criadas por um só. Um dos personagens chega a comparar para um missionário branco, Chikwu, com a rainha inglesa e seus missionários como os Aluzis. Esta explicação que dei foi para introduzir os Egugu, são mascarados que personificam os ancestrais da tribo em um ritual anual, e os sacerdotes, cada um servindo a um aluzi específico durante a vida, pois de tempos em tempos são possuídos pelos mesmos. Os sacerdotes comportam-se como qualquer pessoa, e interagem com o povo, podendo possuir família, conversar com amigos. Entretanto, quando são possuídos, agem de uma forma totalmente diferente e inexplicável, profetizando, sendo ameaçadores, contendo uma voz incognicível e possuindo poderes, com a ressalva de, como é tradição dos Igbos, tratar muito bem as crianças. Neste estado, saúdam um aluzi que os possui constantemente e falam de forma superior aos outros. Não são a mesma pessoa nesses dois estados e nem são tratados como tal. Quanto ao Zegugu, como falei, aparece anualmente um festival em honras ancestrais, hoje em dia chamado Festival Odu. No romance, é a celebração da luz e da terra vista como mãe. O ato de usar máscara é de vital importância até o final do festival, pois a retirada da força da máscara mata o espírito e é uma das maiores ofensas aplicadas. Uma das consequências é a fúria dos ancestrais, mascarados necessitando ser aplacada de acordo com suas vontades e exigências. Assim como os ancestrais em estado possuído, os Egugu, também são dotados de poderes sobrenaturais. Ogibangê e Iyua estão relacionados. Ogibangê é assim chamado o espírito da criança, que morre de formas naturais ou inexplicadas e renasce na mesma mãe, sendo identificada após vários partos, o filho ou a filha não sobreviver, até no geral a puberdade. O Iyua é o objeto, podendo variar, que estes mesmos espíritos enterram próximo à família que renascem com a finalidade de marcar onde devem voltar. São mostrados no romance três formas de acabar com o ciclo de mortes e renascimentos. Encontrar o Iyua e destruí-lo é a forma definitiva. Ora, prosseguindo para aspectos da obra de Cacauera, A Terra dos Mil Povos, temos a interpretação do que viria a ser a alma. Na ciência do sagrado, um agregado de saberes e práticas indígenas passadas por tradição oral, a alma é chamada de Iyua e é, ao mesmo tempo, o corpo-som do ser. Corpo-som por acreditar em que o espírito possa ser afinado através do som, seja por fala, canto ou instrumento musical, mas afinado ainda através da dança. Afinar o corpo físico é afinar a mente. E o espírito? Um dos grandes motivos da memória cultural ser passada por tradição oral. Dividido em sete tons, quatro deles estão ligados aos quatro elementos da natureza, também chamados de angá-mirim. Ar, água, fogo e terra. Os outros três ligam-se ao espírito. São pronunciadas pelas vogais, a primeira sendo o I, que é um U, Y, que é um U cultural, ligado ao elemento da terra, estando na base da coluna e responsável pela segurança e determinação. A segunda sendo o U, e ligado ao elemento da água, estando no umbigo, responsável pelo bem-estar emocional. Daí a importância da dança, para soltar as mais águas, pois as emoções correm em fluxo como águas fluídas. O terceiro tom é o O, ligado ao fogo, localizado no plexo, erradia a alma e dançando a purifica. O quarto tom é o A, ligado ao ar, localizado no coração, responsável pelos sentimentos e a parte interna e externa do ser. O quinto é o E, localizado na garganta, expressa a alma e sua liberdade pela palavra considerada sagrada. O sexto é o I, localizado entre os olhos, no fundo da cabeça, e favorece a dança, a intuição durante a dança. O último som é conectado com o sexto e é puramente o silêncio. Silêncio obtido a longo prazo, durante o sono. E isso conecta-se com a importância dos sonhos na tradição indígena. Como o silêncio está atrelado à parte espiritual do ser, os sonhos são considerados o espírito livre, encontrando-se com os ancestrais, que por sua vez transmitem o conhecimento. Muito do conhecimento sobre ações do futuro são encontradas pelo sonho, na chamada tradição do sonho, e muito do que os indígenas sabem do cultivo da terra afirmam ter vindo dessa passagem com os ancestrais. Quanto à visão da terra, há uma equivalência. Nas duas obras e crenças, a terra é vista como mãe. Na crença ígbo, é importante particularizar. A mãe é vista como refúgio, para quando se está mal ou em sofrimento. Um fragmento importante da cultura apresentada na obra de Achebe é a chamada Semana da Paz, destinada a acontecer uma semana antes do plantio para que a Ni, que é a luz da terra, abençoe o solo e os alimentos cresçam. Assim como a mãe é vista como refúgio, para que ela alivie os sofrimentos, assim é a semana em que a paz reina na tribo, pois a figura da mãe é pacífica e dá conforto e refúgio, diferente da figura paterna, que disciplina e agride. Portanto, por ter a terra o aspecto maternal, pacífico, o ritual de uma semana de paz exigida, antes que a mesma terra faça nascer os alimentos e, portanto, também o rito fúnebre ser o inteiro. Na crença indígena brasileira, a visão maternal da terra vai além. Ela é vista como parte de todos nós. Na vibração do Y, o U, o cultural, o angamil em raiz, ligado à terra, a liberação do som é feita com o pé direito batendo no chão, pois o solo também é ligado ao ideal de firmeza. O cuidado e o cultivo da terra de ambos os povos é fundado pelo respeito que é utilizado ao solo. Para alimento ou uso medicinal, inclusive, o protagonista do romance de Achebe tem constantes acessos de raiva quando plantas e alimentos são utilizados de forma imperfeita por alguém de sua família. Mais diferente da obra de Cacauera, que os sinais da terra são interpretados e o conhecimento dela e de seus frutos é aprendido, principalmente pela tradição do sonho, e passado oralmente, já que o Ayu, ou seja, a alma, é o corpo-som unidos. Tendo internalizado a defesa de estendes, esses conceitos mágicos podem ser aceitos como reais e também podem ser aprofundados pela ideia do simbólico, visto no texto de Abi Warburg, intitulado O Ritual da Serpente. No texto, o Warburg explica que durante o ritual que utiliza da serpente como símbolo do raio, o animal manuseado pelo índio mascarado para proteção deixa de ser um símbolo e torna-se o raio. Por meio da dança de máscaras, o índio entra em contato com o raio e puxa a tempestade para obter a chuva. O autor menciona que o símbolo seria a união da matemática e a magia e defende a experiência da vida pois divisões como a autoridade da razão envenenam o conhecimento. Portanto, ao analisar a magia, as compreensões da natureza, o espírito, os espíritos e as divindades, a total imersão dá-se pela abstenção de preconceitos do que é real. Como brasileiros descendentes de uma colonização, o resgate das culturas ígibro-indígena brasileira por obras tais como as de Kaká o Arai e Shinoshibê não só recupera o conhecimento histórico perdido como noções de realidade e saberes úteis à vida que os séculos de ignorância descentralizou. Entretanto, as mesmas culturas e suas crenças não são separadas por parâmetros como é de hábito da ocidentalidade, mas sim unidas como filosofia, ciência e divino. Adentrar as culturas destes dois povos é abrir portas do conhecimento para novas visões e ao mesmo tempo uma recuperação do que sempre foi nosso, a memória cultural. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti